Neste último fim de semana, a Polícia Militar do município de Criciúma acabou sendo acionada para atender uma ocorrência de moeda falsa. É isso mesmo, um grupo de adolescentes tentou passar essas moedas, essas notas falsas, em uma loja de departamentos aqui no município de Criciúma, mas propriamente dentro do bairro Próspera. Eu estou aqui neste momento com o Tenente Coni, Tenente da Polícia Militar, justamente para entendermos essa ocorrência. Primeiro, como é que a polícia foi acionada e de que forma que chegou lá e como é que se deu essa abordagem, a ocorrência que acabou acontecendo neste último fim de semana. Perfeito, boa tarde a todos. Então, a ocorrência de moeda falsa, um crime federal, levou a Polícia Militar até o Nações Shopping ali no sábado, acho que no final da tarde de sábado foi o chamado. Uma das funcionárias ali já havia reconhecido um dos adolescentes, porque semana passada já teriam passado notas falsas ali no shopping. Então, isso já facilitou também a abordagem, então esse pessoal ali da loja já ficou atento e novamente foram ao caixa e pela segunda vez passaram mais uma nota falsa. Foi o que gerou o acionamento das guarnições. Lá já no shopping, esses adolescentes foram submetidos a uma revista e com eles foi localizado mais notas falsas. Um total ali de 10 notas de 100 reais e 20 notas de 50, acho que foram 2 mil reais no total de notas falsas ali apreendidas. Quer dizer, eles já são reincidentes já, já havia outras oportunidades, já tentaram também passar essas notas e passaram no mesmo local, inclusive no shopping. Isso, esse serviço de nota falsa infelizmente está sendo oferecido pela internet. Tem os contatos aí que acabam oferecendo um valor X em nota falsa que cobram, obviamente, menos em valor real. Nesse caso, se eu não me engano, os adolescentes ali teriam pagado 500 reais para adquirir ali uma quantia de 2 mil ou mais em dinheiro falso. Compraram na internet esse valor. Foram conduzidos até a Polícia Federal para os procedimentos cartorares. Mas, Tenente, como é que se procede a Polícia Militar neste momento? Até para que quem está em casa também nos acompanhando entenda como é que funciona. Porque se tratava de um grupo de adolescentes. Como é que a Polícia Militar age nesse momento que chega ali e tem um grupo de adolescentes cometendo um crime desse? A gente sabe que já não é incomum de acontecer, mas quando se trata de adolescente a gente sabe que a lei é um pouco diferente. Como é que a Polícia Militar aborda e age nessa situação específica? Exatamente. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que tem todo um regramento bastante complexo e peculiar para crianças e adolescentes. Um dos procedimentos mais clássicos que são respeitados normalmente pelas nossas guarnições é a condução do adolescente não ser feita no compartimento de transporte de preso. Que é o compartimento, a caixa da viatura. E geralmente o adolescente também não é submetido ao processo de algemação, salvo exceções raríssimas. Procedimento de revista também é feito de forma diferenciada. Então a gente respeita todos esses passos e foi o que foi feito nessa oportunidade. Até inclusive o próprio ECA desencadeou uma mudança na rotina dessa ocorrência. Porque essa ocorrência de moeda falsa vai para a Polícia Federal. Só que chegando lá na Polícia Federal, o delegado federal solicitou que fosse levado lá para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Que é uma Delegacia de Polícia Civil e não Federal. Porque a parte de adolescente está acima dessa questão. Então no final acabaram sendo levados para a Polícia Civil, para a Central de Falar Grandes. Pois é, eu ia fazer a pergunta justamente sobre isso. Porque quando há um tratamento sobre a questão da moeda falsa, a Polícia Federal que geralmente vai resolver essa situação. Então vocês encaminharam lá para a Polícia Federal e posteriormente a Delegacia Especializada, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente, que fica na Central de Flagrantes, aqui em Criciúma. Justamente por implicação disso que você mesmo mencionou, que é esse regramento especial, muda um pouco a nossa lógica de trabalho. Inclusive nos surpreendeu ali porque o crime federal a gente levou para a Polícia Federal e segundo as informações teria que ser para a especializada, mesmo nesse caso, por se tratar de criança e adolescente. Aí foram para a Delegacia Especializada. Tenente, só para a gente finalizar o nosso papo aqui agora, com relação a essa situação específica de notas falsas. Infelizmente quem está em casa nos acompanhando, não está escape de hora ou outra acabar se deparando com um criminoso com essa intenção de repassar a nota falsa. Qual é a orientação que a Polícia Militar passa para logistas, para a própria população mesmo, caso perceba que tenha isso ou que tenha sido vítima? Qual é a orientação que a Polícia Militar passa? A orientação é adquirir, tem de acesso fácil na internet aquelas canetas verificadoras, parece simples, mas é um artefato que salva muito o comerciante na hora de ficar em dúvida se uma nota é ou não falsa. Então a gente indica a aquisição desses materiais, facilmente, uma busca rápida na internet, você encontra essas canetas ou artefatos de verificação de falsidade. Passa ali, verifica e na dúvida não há milíndria em acionar o 190, não há problema algum em ligar para a guarnição, se sentiu uma situação desconfortável, acho que pode ser um golpe. Liga 190, a gente vai ali, vai realizar uma abordagem no padrão, respeitando todos os direitos e garantias fundamentais e não vai ter nenhum problema para a pessoa que solicitou.